A rotina de Dona Maria é assim. Logo pela manhã, ela vai até o quintal, corta a madeira e escolhe as melhores para acender o fogão a lenha. Eu prefiro fogão a lenha porque eu sou do sítio, né? E a comida é muito mais saborosa, principalmente fazendo nas panelas de ferro. Ela garante que o sabor da comida feita no fogão a lenha é melhor. Olha, é outro sabor. Se você experimentar assim, na hora você vai falar assim, não é de fogão, de fogão a gás, é de fogão a lenha, porque fica, parece que defumado, sabe assim, a comida defumada, aquele gostinho assim. Quando meu filho nasceu, eu peguei e comprei uma panela de vidro. Aí o pediatra falou assim, não, você tem que fazer na panela de ferro, que é branca anemia, para várias coisas. E o sabor é diferenciado. Quem come não se arrepende. E não é que Dona Maria está coberta de razão? A comida na panela de ferro fica bem mais saudável. Mostram isso, não é mito, é verdade. E é interessantíssimo você utilizar a panela de ferro para cozinhar, porque esse ferro que está na panela, ele migra para os alimentos. E é interessante porque é um ferro já pronto, disponível, para o teu organismo utilizar. Então, inclusive pessoas, quando tem anemia, deveria cozinhar na panela de ferro, para que aumente este ferro na sua própria ingestão. Esse ferro que é disponível, vindo da panela de ferro para o alimento, é em torno de 10 a 20% do que a gente necessita diariamente de ferro. Então, é interessantíssimo. Gostou do fogão a lenha? Então, fique atento em como fazer para o fogo pegar rapidinho. A lenha está bem seca, aí pega uns dois pau assim maior e um retinho, faz que nem uma fogueirinha. Daí vai colocando papel e fogo e rapidinho pega. E aí é só fazer a comida.